Fala galera, beleza? VictorGamer aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Continuação da parte 1 galera, assim eu tomei banho e to aqui jogando iron hotelzinho Para o pessoal que gosta de mim, cara, não adicione no iron se você joga, tá? VictorGamer, cara, VictorGamer, beleza? Victor05v, galera, VictorGamer não, vamos pegar aqui nosso exprimido, vamos ver como é que ele ficou no... Ai, cara, essa coisa mudou Galera, olha essa porra Olha essa porra Mano, peraí, deixa que eu passei aqui Cara, isso não, eu to usando um pedrano, velho Caralho, mano Agora sim, eu vou brincar Eu vou tentar abrir isso daqui Esse vai dar algum resultado Abriu Mano, é gelo Caralho Gelo amarelo por causa do detergente, galera, e do limão Caralho 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 Mas é aquele cheiro Mano, minha mão tá congelada Deixa eu fechar aqui, mano Isso é Beleza Vou lá pra baixo Eu vou mexer até amanhã, amanhã eu gravo, cara, amanhã eu vou mexer até amanhã. Eu vou mexer até amanhã, amanhã eu vou mexer até amanhã. Eu vou mexer até amanhã, amanhã eu vou mexer até amanhã. Eu vou mostrar, ali eu só vou mostrar aqui. Ela perguntou, tudo bem? Mano, é o Jocinho Dias. Tudo bem? Tudo, tudo. E você? Mano, meu teclado toma uma bosta, mano. Olha aí. Fé. Ai, eu vou tomar uma bosta esse teclado, hein? É um gato de circulat, velho. Nem me lembrei que tinha Ela falou, galera, bem Eu falei, que bom, então Eu vou chutar aqui Ela falou, quantos anos na real Eu falei, eu vou mentir na real Que eu tenho 29 Não, não pode cortar na real Sim, menina Sim Porra Na real 29 Galera Galera Eu vou passando Não, não vou passando Depois eu entro no meu amigo e falo Ai, seus poderes Ai, meu povo Mãe, eu vou comer aquilo que eu tô... Peraí, galera Tchau Bom, galera, é o seguinte Ela parou de conversar comigo Mas eu vou dar uma contada Numa menina aqui Que me pediu o fato Vamos lá nela, velho Que eu acho que eu até... Muito sexo Eu cheguei numa menina aqui Vamos ver se vocês conseguem ver Giro da Sante É essa menina aqui A saia Então, galera Vamos lá, vou passar Oi É, vou perguntar Galera, já vou pegar outra base de chocolate Fui Ela perguntou se eu tô bem, galera Eu falei, eu tô? Meu coração é... Tchau. Tchau. Tchau.